Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Ô, Nath, você tá com a bonequinha brincando de quê? Ah, mandinha, eu tô brincando porque ela é minha filhinha. Ah, eu também posso brincar? Pode sim, mandinha. Mas por que você tá de máscara? Você também tá? Ah, mas eu tô de máscara porque eu tô brincando com essa bonequinha. Mas que atula, ela é nosso brinquedo. Você não precisa usar máscara pra ela porque ela não foi em lugar nenhum. Ah, sim, é verdade, né, mandinha? Mas nós estamos tão bonitinhas de máscara, né? Isso mesmo. Mas, ei, você aí. Você já é nossa criança? Só é nossa criança quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui, então, pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que a gente faz, toda bagunça, hein? E hoje nós vamos mostrar pra vocês a nossa rotina na quarentena. Né, Nath? E xuxinha, mandinha, é verdade. Ai, fofinha. Coloca ela no chão, Nath. Olha aí como ele é fofinha, Nath. E ela tem dedeira. Ah, que fofinha ela quer vir pro colo da mamãe, Amandinha. Vem, monitinha, vem pra mamãe. Ai, o quê? Quer xin, quer xin. Não. Ai, você tá de marmota pro meu lado, hein? Quem acha? Ah, vocês acharam a bonequinha Lully, né? E tão brincando com ela? Ela é mesmo muito fofinha. É mesmo, mamãe. Mas, Amanda, por que você tá de máscara, Amanda? Mamãe, você não falou que tem que usar a máscara, mas é só se a gente for no mercado, alguma coisa assim, se for necessário. Ah, tá bom, mamãe. Então tá, né? Ah, mas eu quero ficar com a máscara, mamãe. Tá bom, Amandinha. Olha que fofinha que ela é. Ela tem uma madeirinha. E é só dar uma madeira pra ela. Você viu, Amanda, o que ela fez? Ela achou o topo. Ai, vem com a mamãe, Amandinha. Ela quer eu, mamãe. É, será que ela quer você? Toma, Amandinha. Ai, que fofa. Ai, ele é muito fofinho. Dá a dedela pra ela de novo, mamãe. Vou dar, ó. Vamos ver o que ela vai fazer. Achou gostoso, mamãe. É mesmo, Amandinha. Ela achou gostoso. Vamos dar de novo. Ela se diverte soltando o pão. É mesmo, Amanda. Ó. E ela também tem uma chupetinha, olha. Vamos botar a chupetinha nela. Olha que super fofinha. Ela tem aqui uma Maria Chiquinha. Eu acho que ela quer dormir, Amandinha. Eu acho que tá na hora dela dormir, Amandinha. Deixa eu ver. Olha que coisa fofa. Será que ela quer mamar mais um pouquinho, Amandinha? Ela quer mamar mais um pouquinho, Amandinha. Ela quer mamar mais um pouquinho, Amandinha. Ela deu um arrotinho. Ela deu um arrotinho. Que delícia. Que delícia. É verdade, minha lindinha. Tô bando. Tô bando. Eu vou colocar ela pra mimir, Amandinha. Tá bom, Amandinha. Vamos brincar de quê? Ah, não sei. Peraí que eu vou colocar ela pra mimir. Da volta. Bibi, sai da frente. Olha só. Quanto carrinho legal. Você gostou, Nath? Eu gostei. Amandinha de brincar com esses carrinhos, sim. Eles são de onde? Ah, eles são de uma lexonete. Olha só. Tem um monte de carrinho de doce. Esse aqui é de doce. Aqui é de doce. Aqueles ali é de arco-íris. Bibi, Bibi. Bum. Bum. Bibi, Bibi. Ai, que eu achei de brincar de carrinho. Tô com uma fome. Ai, eu acho que eu vou atacar a geladeira. Vou atacar a geladeira. Mas o que eu vejo aqui? Ah, mamãe, esqueci os meus milkshakes aqui. E não, gadô, na geladeira. Que cheia lá que eu faço? Você acha, sim, por acaso, que eu devo perimentar? Se você acha que eu devo perimentar, já dá seu like aqui, hein? Ai, meu Deus do céu, o que eu devo fazer? Eu perimento ou não? Esse milkshake todo? Deixa eu ver se tem muito like. É, tem muito like, então eu perimento. Deixa eu ver se tá gostoso. Hum, eu acho que esse caludo tá entupido. Hum, tá entupido. Opa, o outro, o outro. Hum, tá entupido. Ah, é, eu tô de máscara. Pontinho, pontinho, já voltei sem a máscara. Hum, deixa eu ver. Hum, hum, hum. Hum, delícia. Achei mesmo, tá o outro, o outro, o outro. Hum, hum. Ai, maravilhoso. Agora eu vou tacar o de laline. Hum, 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 hum. E caca, nudinho. Hum, hum, hum. Hum, 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 gostoso. Hum, hum, hum. Ai, não sei o que acontece que meu bucho tá pejado. Eu tô com tanto chono. Quê? Por que eu comi tudo? Não, que antes eu só perimentei. Ah, eu pensei que eu só tinha perimenteado. Olha isso, que antes eu comi tudo. Até que tava gostoso. E agora? Oi, amantinha. O que tá acontecendo? Acho que você tá desesperada. Olha ali, olha ali. Vê se tem um tipo de desespero. O quê? Por que você vai ter que lavar a loja, amantinha? Não, que atula bestada. Você não vê que tá tudo vagio? É sim, tá tudo vagio. É porque acabou, né, amantinha? Claro, a bestada acabou. Mas você não sabe por que acabou? Não, amantinha. Eu não sei, não. Nem fui eu que estive aqui. É, mas fui eu, né? Eu passei aqui. E aí eu só queria ir pra alimentar só um pouquinho. Eu queria ir pra eu sair. Aí eu queria ir pra eu sair. Amantinha, para de solar, que atula. Se não, eu não entendo nada que você fala. Você queria ir pra me alimentar. Aí quando você olhou, tava tudo vagio? Não, amantinha. Eu queria ir pra alimentar, sabe? Aí eu cheguei aqui. Tava tudo lotado, lotado, tambordado. Ah, xin. Aí tudo derramou. Ai, Jesus, que isso. Como é difícil picar pra xaquihança. Não, amantinha. Estrada, eu fui beber tudo pra experimentar. Você aí tava ruim? Ai, Jesus. Não, abertista. Não tava ruim, não. Eu bebi tudinho até acabar. Tá bom pra você? Ah, tudinho até acabar? Ah, tá bom. Mas a gente dá um beijo pra você passar assim. Melhorou, amantinha? Não, quieto. Meu problema é no bucho. Ah, o seu bucho tá transbordando agora, amantinha. Tá transbordando, né? Porque eu comi tanto que encheu os dois estômagos. Ah, então você ficou feliz, né? Fiquei feliz, mas a mamãe vai brigar comigo. Ah, entendi. Tá vendo aí que encheu que dá xejoião? Láulinha, você me chamando de joião? Não, amantinha. Eu já tô dizendo que não pode xejoiuda. Mas eu acho até que dá na mesma, né? Ei, você aí do outro lado. Amantinha, aquela que encheu tá rapando folha e não tá dando like. Não pode. Tem que dar like aqui. E você também, peixe de amiguinho, compartilhar este vídeo com todos os seus amigos. Pra todo mundo ver que eu tenho uma irmã joiuda. Láulinha, agora você passou dos limites. Beijo. Até o próximo vídeo. Será que ela quer mamar mais um pouquinho, Amandinha? Olha aqui, amiguinho. Ela é joiuda igual a mim. Meio rapidinho, Amandinha. Já tá quase na hora de ir pra escola, hein? Mamãe, o tio da buzina já tá chegando? Claro que tá, Amandinha. Anda. Comendo rapidinho, Amandinha. Hum, que gostoso, mamãe. Adoro papinha de molhão. Manda mais, mamãe. Hum, delícia. Pronto, Amandinha. Vambora, vambora. Mas calma, mamãe, ainda tem papá. Olha ali, mamãe, ainda tem papá. Mas você demorou muito, Amandinha. Vambora. Aqui em casa, todo dia, antes de ir pra escola, é um desespero. A mamãe fala, anda, Amandinha. Corre, Amandinha. E na sua casa? Também é assim? Quero ver aqui pra gente saber, hein? Ah, e já se inscreve no nosso canal. Ai, pra escolher é bom. Deixa eu limpar a sua boca, Amandinha. Ai, tá bom, mamãe. Mamãe, já pegou meu uniforme? Vou pegar, Amandinha. Vou pegar a minha bucila. Vamos colocar o uniforme, Amandinha. Aqui em casa, todo dia, uma confusão na hora de ir pra escola. É uma correria só. Essas meninas se atrasam na hora da comida. Se atrasam na hora do banho. O tio da buzina chega e fica aí buzinando. É a Amandinha querendo comer mais do que pode. Calo, né, mamãe? Você não sabe que eu tenho dois estômagos? Ah, Amandinha, isso não é verdade. Você que é a zuilda mesmo. Ah, mamãe, que calúnia. Conta a mim, hein? Vem colocar a faixinha do cabelo, Amandinha. Pronto. Mamãe, falta meu papatinho. Ah, é verdade, Amandinha. Vamos lá colocar o sapato e vamos logo. Sapatinho. Rápido, mamãe. O tio da buzina já vai chegar. Ainda tem que arrumar minha mochila. Ai, Amandinha, porque você não arrumou ontem? A minha mamãe sempre fala pra eu arrumar a mochila cheia dela. Fala, Amandinha, vai arrumar essa mochila. Vai arrumar essa mochila. Ei, na sua casa. A sua mamãe também manda você arrumar a mochila cheia. E você esquece. Ai, vou pegar minha mochila. Mamãe, já peguei minha mochila. Deixa eu arrumar, Amandinha. Hoje é aula de quê? De matemática? Oh, deixa eu pensar. Hoje é aquela aula assim que a tia quer vir um, dois, três, cato, um mais um, dois mais dois. Essa é a aula de matemática que eu achar. É sim, Amandinha. Essa é a aula de matemática. Eu vou colocar aqui, então, o caderninho de matemática da Amandinha. Vou colocar a giz de cera, porque elas sempre colorem alguns números. E também a colinha, porque ela também sempre faz alguma atividade com cola. Vou fechar aqui. Pronto, Amandinha. Mamãe, não tá pronto, não. Tá sim, Amandinha. O tiro da buzina já vai chegar. Mas, mamãe, o que que eu vou comer no colégio? O que que eu vou lutar meus dois estômagos? E é, esqueci do lanchinho, mas vou buscar. Pronto, Amandinha, tá aqui o seu lanchinho, ó. Você vai levar uma tortuguita. Deixa a mamãe colocar aqui, ó. Uma tortuguitazinha. E um passatempo também. Na escola, você come só o seu lanchinho, Amandinha. Nada de pedir o lanche dos amiguinhos, porque você já tem o seu, Amandinha. Tá bom, mamãe, tá bom. Tio da buzina, me espera. Ah, mas pera aí. Vou cheirar por acaso, assim. Pede só um pouquinho do lanche dos amiguinhos, pede. Ah, é show um pouquinho, não tem problema, né? Ei, vou cheirar aí. Não vai rapando fora do meu vídeo sem dar like, não. Tem que dar like aqui.